Você olha e vê Só o mar à frente, cova de leões E a fornalha ardente O Golias, grande lutador Seu tamanho lhe causa pavor Quando o crente olha Sua grande luta Ele sente medo de lutar Mas quando contempla o seu Deus Anda sobre as águas desse mar O grande mar vermelho vai se abrir Fornalha não vai te queimar O gigante Golias vai cair O leão vai ter que jejuar O sol vai deter no meio do céu O Deus de Israel vai belejar Irmão Jericó não vai resistir A queda Deus vai providenciar A vitória é tua e ninguém toma O Deus de Israel está aqui Nunca perdeu sequer Uma batalha Ninguém detém Quando ele quer agir Você olha Tomé Que um dia duvidou Também o Pedro que Nas águas afundou Nas águas afundou Contempla o fracasso O irmão Quando tirou os olhos do Senhor O grande mar vermelho vai se abrir Vai abrir Vai abrir Fornalha não vai te queimar O gigante Golias vai cair O leão vai ter que jejuar O sol vai deter no meio do céu O Deus de Israel O Deus de Israel vai belejar O Deus de Israel vai belejar Irmão Jericó não vai resistir A queda Deus vai providenciar O grande mar vermelho vai se abrir Vai abrir Fornalha não vai te queimar O gigante Golias vai cair O leão vai ter que jejuar O sol vai deter no meio do céu O Deus de Israel vai belejar Irmão Jericó não vai resistir A queda Deus vai providenciar 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 A CIDADE NO BRASIL